As inscrições para o processo seletivo complementar da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, começam nesta quinta-feira, dia 21, e vão até o próximo dia 29. Nesta etapa, os candidatos podem utilizar as notas do ensino médio para ingressar na instituição. O link da inscrição, assim como o edital do processo, podem ser consultados no site da UNIR, ainda de acordo com o próprio edital publicado, aqui para o município de Rolim de Moura, há 44 vagas disponíveis. Serão levadas em consideração as médias finais das disciplinas de língua portuguesa e matemática dos três anos letivos do ensino médio regular ou da educação de jovens e adultos, e ainda no chamado provão. Ao total, são oferecidas 806 vagas, distribuídas entre 37 cursos, em oito municípios rondonienses, Porto Velho, Cojaramirim, Ariquemes, Giparaná, Presidente Médici, Cacual, Rolim de Moura e Vilhena.